Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Alisson Rodrigo do canal Alisson Eletros e Refrigeração. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e também deixar o joinha se você gostar do vídeo, ok? Então, neste momento eu estou aqui com mais um microondes da marca Panasonic. Panasonic está sendo uma das marcas que mais aparece aqui para a gente consertar, né? Está dando mais defeito ultimamente. Este aqui, amigos, o modelo dele é NNST354W. Vou deixar o modelo na descrição depois. Mas Alisson, me diga aí qual é o problema deste microondas, né? Parece ser um microondas tão novo e realmente é, bem novinho. Mas o problema dele, amigos, quando a gente liga, ele começa, vamos dizer assim, tipo uma explosão ali dentro. Ele fica, vamos dizer assim, até perigoso, tá? Se o seu estiver com esse problema, não liga, chame um técnico ou se a partir do momento de você ver este vídeo, se você realmente aprender a trocar, mas com muito cuidado. Sempre lembrando também de descarregar o capacitor antes de qualquer serviço em microondas. Mas então ele fica fazendo aquele barulhão lá dentro, mesmo que eu estou tendo uma balada lá dentro lá. Eu vou tentar gravar aqui só para vocês verem o barulho. Lembrando, só vou ligar para mostrar para vocês como que é. Mas eu não aconselho vocês fazerem isso em casa, não. Ligar só para testar, não. Está com barulho, encosta, chama o técnico e beleza. Mas fiquem ligadinhos no vídeo aí, ok? Amigos, podem ver, o microondas Panasonic Piccolo, o modelo dele é aqui, NNS-T354W. Eu já fui aqui tentar gravar aqui várias vezes, mas não fez o problema. E daí eu esqueci de avisar isso no começo. Às vezes tem microondas que faz direto, não para. Mas aqui parou agora, mas eu vou mostrar para vocês. É duas peças com problema, tá? Uma das peças que está com problema é essa daqui, ó. Essa aqui é chamada folha de mica. Está vendo? Mais perto. Está vendo que está meio marrom aqui? Por que serve essa folha de mica? Folha de mica é... Muitos chamam também de guia de onda. Ela não deixa entrar, vamos dizer assim, uma gordura para a antena do magnetron. Ela protege, certo? Ela protege. A antena do magnetron não corromper, tá? Mas pelo que eu estou vendo aqui, eu acredito que a antena do magnetron já está corrompida, certo? Mas o que fazer quando é isso? O primeiro passo é trocar essa folha de mica. E agora eu vou abrir o microondas e vou tirar o magnetron para vocês verem, tá? Porque eu acredito que o magnetron também esteja ruim. A princípio é a folha de mica, certo? Mas agora eu vou abrir ele e tirar o magnetron para a gente ver, beleza? Bom, meus amigos, então vamos abrir ele, né? É, já abri ele, certo? A peça que eu falei para vocês é essa daqui, ó. É, a antena dele pode estar um pouquinho obstruída, então pode estar fazendo aquele barulhão lá dentro. É, o primeiro passo é descarregar o capacitor. Está descarregado. Agora eu vou posicionar o celular melhor aqui para eu trabalhar com as duas mãos, certo? Então, amigos, é, a primeira coisa é tirar esse conector, né? O conector do magnetron, tirar uma batidinha, o conector removido. Agora, desse lado aqui, ó, tem dois parafusos, desse lado tem um. Aqui não tem muito segredo não, tá? É, é, para ele tirar o parafuso e remover o magnetron do gabinete. Tirei um. Tirei dois. Agora o último. Nesse último aqui você segura para não ter o perigo do magnetron cair, tá? Aí, tirado. Olhem só. Do jeito que eu falei para vocês. Deixa eu posicionar aqui. Lembra que eu falei para vocês que além da folha de mica poderia também a antena estar ruim? Aí você pode me perguntar, mas por que a antena está desse jeito? Por causa da folha de mica não estar trabalhando da forma correta. Ou melhor dizendo, dela está afetada, né? Ela está afetada, aí ela não protege. Se ela estiver boa, ela protege a antena. Agora, como ela está ali ruim, né? Ela estando ruim, ela não protege a antena. Isso aqui é a antena do magnetron, certo? O magnetron estava afixado dessa forma aqui lá. Olha só, então, amigos, tem gente que troca essa antena, que troca, eu até falei em outro vídeo, que troca os componentes do magnetron e eu não troco, tá? Eu optei por não trocar, tá? Isso aí é particularidade minha. Eu já troco o magnetron inteiro, tá? Para mim é melhor, porque quando você troca um componente de uma peça que nem essa, que tem vários componentes, às vezes você troca esse componente, mas esse aqui vai estar um pouquinho ruim, né? Então aí você coloca uma peça boa e fica outra ruim. Agora, quando você troca inteiro, é uma peça inteira nova. Todos os componentes que estão nela estão novos, certo? Então é... O que fazer, Alisson? É só trocar o magnetron e trocar a folha de micro, tá? Que é aquela folhinha que tem lá na lateral, certo? Podem ver aqui, ó. É a antena, aí ela encaixa lá dentro. Tá? Ela encaixa lá dentro. Antes de trocar, é sempre bom verificar se não tem nada apodrecido. Aí dá uma lixadinha, principalmente o lado de dentro, tá? Olhem só, como eu falei, o lado de dentro. Para tirar isso aqui não tem segredo. Não vou tirar aqui, porque como é muito fácil, nem precisa. É só você tirar ela, aí a outra que você fazer, você tem que colocar ali em cima e desenhar, tá? Porque ela tem os encaixes aqui, ó. Podem ver aqui, ó. Ela tem os encaixes, tá? Então você tira e vê aqui atrás que não tem nada obstruído, né? Aí você dá uma lixadinha, faz uma boa limpeza, aí sim, troca. Aí depois de você trocar, você troca o magnetron, né? E bora! E bora voltar a aquecer os alimentos de novo. Beleza? Bom, meus amigos, eu só quero explicar algumas coisas aqui. Eu queria que na hora que eu gravasse ali, acontecesse aquela explosão que eu falei para vocês, né? A explosão que eu falo é da interferência lá dentro. Mas não deu, tá? Porque isso aqui, vamos dizer assim, eu costumo dizer que às vezes a peça queima e às vezes a peça entra em curva. Vamos dizer no caso desse, que agora não fez o problema que eu expliquei para vocês. Então pode ser que essa peça esteja em curva, tá? Não só o magnetron, mas quanto também a folha de mica. E eu chamo a folha de mica de uma peça também porque ela compõe também no micro-ondas. Então é... Porque ela, vamos dizer assim, ela está mais ou menos boa. A eficácia dela está sendo 50%, tá? Então 50% ela defende a antena do magnetron e 50% ela não defende, tá? Só para vocês entenderem melhor. Mas de qualquer forma, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma folha de mica nova e também colocar essa peça aqui nova, tá? Para ficar um serviço... É um serviço bom, um serviço ótimo, tá? Eu falo para vocês, vai ficar perfeito o serviço, tá joia? Aí sim, vai voltar a funcionar normal, tá? Mas eu espero ter ajudado vocês aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Às vezes você está com o micro-ondas com um problema parecido, por mais que seja diferente. Deixe aí nos comentários que nós vamos estar respondendo você o mais rápido possível. Agora nós estamos fazendo bastante vídeo, tá? Então dá uma conferida nos vídeos aí. Quem sabe um dos vídeos que já está disponível. Seja o problema que você está passando em ser eletrodoméstico. Tá joia? Amigos, Deus abençoe a vocês. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal aí. Beleza? E aí E aí E aí E aí